Olá pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Hoje a resenha vai ser desta máscara aqui, a Blast. Não é uma máscara nova da Colortrend, tá bom? Mas, eu queria trazer pra vocês, que eu não tinha testado ela ainda. E junto eu vou fazer também o teste com essas duas aqui, que é da Colortrend que eu tenho. Que essa aqui é a Crush, a rosinha e a verdinha, e tem a roxa. A roxa eu não tenho, mas quando eu tiver eu vou fazer também a resenha dela pra vocês. Eu estou aqui na revista, tá explicando das três. Essas são as três máscaras Colortrend, que tem na linha Colortrend, né? E elas variam. A mais carinha é a roxa, né? Que é R$18,99, né? Ela tá sem promoção, mas o preço cheio é R$18,99. As outras com preço cheio é R$17,99, tá? E estão na promoção por R$12,99 as duas. Essa verdinha, ela promete extra volume, né? É uma máscara muito impactante, né? Com cílios mega cheios, mega pretinhos e mega definidos, né? Ela promete isso. Essa daqui é uma máscara alongadora, ela promete alongar os seus cílios e nutritos. Então, temos uma máscara que promete ficar com cílios mais cheinhos e a outra para alongar. Então, vamos ver se vai ter diferença. Vou testar primeiro a verdinha. O aplicador dela é assim, bem grandinho. Ele começa fininho e vai engrossando. Então, vamos aplicar ele aqui nesse olho. Vou olhar aqui no espelho pra mim ver bem certinho. Como máscara nova, ela é muito líquida, né? E isso faz com que não pegue tanto efeito, eu acho. Quando a máscara é muito nova, só depois de um tempo que ela tá aberta, você consegue ver o volume que ela faz. O aplicador é bem fácil. O aplicador é fácil de você passar. Ó, com uma camadinha, ó a diferença, né? Que meus cílios são bem caídos, gente. Bem caídos e bem clarinhos também. E só com uma passadinha do pincel. Realmente tá ficando bem cheinho os cílios. Deu até uma alongadinha. Ficou bem cheinho. E eu não peguei mais produto, só tô com a primeira passada. Eu vou passar nos cílios de baixo. Também é bem fácil com esse aplicador. E ficou assim, gente. Olha a diferença de um olho para o outro, né? Deu uma diferença bem legal. Então, esse foi a da... A verdinha. Deu um efeito bem legal. Agora, vamos para o que é... Promete alongar. O aplicador dela é um pouco diferente. É um aplicador mais gordinho. E vamos ver se vai ter diferença ou é a mesma coisa. Esse aplicador parece que não pega tantos pelos, sabe? Isso deu uma borrada. Esse aqui parece que não é tão preciso, sabe? E eu borrei bem mais meu olho com esse daqui. Borrei demais meu olho com esse daqui. Ficou um pouco mais difícil. Deixa eu aplicar. Eu vou dar uma limpadinha aqui e já volto. Então, gente. Voltei aqui. Só limpei mesmo com o cotonete. Que eu tinha borrocado tudo aqui. Mas eu achei essa máscara um pouco mais difícil. E olha como ficou meus cílios. Não ficou tão bonito. Ele ficou meio engrulhado. Sabe? Ele ficou meio junto. Não ficou tão bonito. Esse daqui ele ficou separadinho. Ele deu uma alongada mesmo. Deu mais alongada que essa que promete alongamento. Olha esse que ficou bem bonitinho. Ele deu uma curvatura nos cílios. Separou bem certinho. E ficou bem mais bonito, gente. Eu gostei muito mais dessa máscara verdinha. Tipo, melhor que essa rosa. Super melhor. E conta aí qual vocês acharam melhor. Nessa daqui tá bem bonito o cílio. Essa aqui não ergueu o cílio. Mas os cílios são bem caídos. Então, eles ficaram caídos. Né? E só ficou tudo junto. Tudo empapuçado o cílio. Não ficou um efeito bonito. Esse aqui ficou bem bonito, gente. Então, dessas duas máscaras, eu recomendo muito a verdinha. A verdinha é ótima. Ela é a última que foi lançada, né? E gostei muito mais da verdinha do que da rosa. Então, esse foi o vídeo, gente. É só pra mostrar pra vocês mesmo. Porque tão um precinho bem bom essas máscaras. E as pessoas ficam meio na dúvida, né? Se é a mesma coisa. Ou é só mudar a embalagem, né? Mas, nesse caso aqui, a verdinha realmente é a melhor. A verde, ela cumpre mesmo o que promete. A rosa, eu não vi alongar meus cílios. Ficou um cílios horrível. Então, eu não gostei. A roxa, eu não testei. Quando eu comprar, eu vou testar. Eu vou trazer aqui o vídeo das três. Daí, aí eu digo qual que é a melhor, tá? Então, se vocês gostaram, deixa de dar um like. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.